Agora sim, Kim. E aí, como é que tá? Qual a polêmica da semana, né? Sua. Minha? Vamos começar assim já. Não tem como disputar polêmica em Brasília com o Bolsonaro, né? Você sempre perde. É, sempre perde. Toda semana, né? Toda semana. Se tivesse o prêmio... É verdade, se tiver um prêmio, com certeza o Bolsonaro ganha. Eu até tentei fazer alguma coisa, fiz um cheque gigante de... Representando os gastos que o Bolsonaro fez com o cartão corporativo, que bateram o recorde de 5 milhões e 800 mil. Levei lá pra frente dos prêmios, aí vieram os petistas me xingar, porque eu tava fazendo cheque contra o Bolsonaro. E foi isso. Oi, pera, calma. Como é que é o negócio? O mundo não é mais o mesmo, Cris. Antes as coisas eram mais simples. Antes as coisas eram mais simples. Dá pra dar uma boa bugada, né? Antes eu só corria de petista. Hoje não. De todo mundo. Você fez um cheque pra zoar o gasto do cartão corporativo do Bolsonaro e apanhou de petista. Quase apanhei. Por quê? Porque ele tava bravo, porque falou que eu não podia criticar o Bolsonaro porque eu votei no Bolsonaro, então... Ah, agora sim fez sentido. Agora sim fez sentido. Claro. Mas não é a primeira vez que você vai pra Brasília e acontece alguma coisa? Não, como assim? Não. De ser atacado por pessoas. Porque eu lembro quando vocês fizeram a... Ai, vocês dormiram lá no negócio das barracas? Porque a galera veio com agulha, sei lá o quê. O MTST veio bater na gente. Tacou rojão, deu voadora na costela. Altas emoções. É que ótimo, hein? Toda semana uma aventura diferente com o Kim Kataguinho. Não, mas no nível de acampamento, realmente, aquilo foi uma aventura mesmo. Aquilo foi top 1? Era uma tristeza acordar. Você ia dormir umas duas horas da madrugada, que é quando faz um clima ameno, né? Em Brasília. Acordava às quatro, né? Um micro-ondas da barraca no gramado em frente ao congresso. Aí, quando chovia, voava as barracas. Você ia junto, caía no lago. E aí vinha, aí vinha o MTST bater na gente. Vinha a polícia legislativa tacar pimenta na gente. É realmente... Bacana, um acampamento saudável. É, um camping de verão, né? De férias. Quantos anos você tinha quando você fez esse acampamento? Eu de 2015. Eu tinha 19. Ah, tá bom. 19 anos de idade. É uma idade para acampamentos malucos. Depois disso, já não dá mais. Não, não dá. Nem a ida pra Brasília a pé também não dava mais. Ah, é verdade. O acampamento veio da ida a pé pra Brasília. Já vivi muito, Yasmin. Peregrinações. Já vivi muito. É, já viveu muitas coisas. Essa carcaça tá gasta. Caramba, velho. Fui atropelado. Você foi atropelado? Também, também. Andando, eu não vim pra Brasília. Ah, essa eu não sei. Mas foi proposital? Bom, o cara, ele era um filhado ao MST. Mas, até hoje... Foi um acidente. Não houve. A investigação não concluiu se foi ou se não foi. Entendi. Então, não foi, né? Porque, na dúvida, é em benefício do récord. Foi um acidente. Sim. Sim. E aí, a gente...